Tá ligado? Quer acertar o caneco O caneco é bugando Vai encher de água Vai pegar um copo de guarazita aí que tô achando aqui no chão Pega uma meia velha que você já não usa mais, entendeu? Bota a meia velha aqui Ó Sacou a meia velha, Hugão? Abri o café Põe o café, Hugão Ó Botou o café, né? Agora é só esperar a água ferver, calma aí que o café já vai tá pronto, marca aí Tá começando a ferver já, Hugão, ó O nosso fogareiro aí Perdeu a água, agora nós vamos pegar aqui, ó Tá aqui pra cacete Ó, Hugão, ó Cadê o seu copo? Cafézinho, pai Cafézinho, esquece Cacete Cacete Cafézinho, pronto Aê, Hugão Aê, Hugão Aê, Hugão, ó Obrigado.